Noteg de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre Bitello que está recebendo sondagens aí de alguns clubes da Europa e hoje mais um entrou na mira e o Grêmio já tem um valor estipulado pra vender o atleta e antes de começar o vídeo quero lembrar pra vocês da aposta ganha fechada aqui com o Noteg eu espero que vocês entrem lá, no link está no comentário fixado porque se tu te cadastrar pelo link, tu já ganha 5 reais pra brincar por lá e depois tu pode depositar, fazer aí tua fézinha e conseguir ganhos enormes vai lá irmão, aposta ganha, patrocinador aí do Brasileirão, confiável demais e fechada com o Noteg então vai lá que tu me ajuda também tamo junto? Vamos que vamos falar sobre Bitello Bitello está recebendo sondagens de alguns clubes, tem da França, tem da Rússia e agora da Alemanha isso mesmo, anteriormente o CSK Moscou, o Mônaco, o Spartak Moscou demonstraram interesse no jogador Bitello do Grêmio porém hoje tivemos aí uma nova informação de um novo clube que está sondando o jogador que é o Union Berlin, não sei se eu pronunciei certo, é um clube alemão que aí fez mais uma grande temporada na Bundesliga e está querendo aí reforçar seu time o clube está terminando aí em quarto colocado na Bundesliga, conquistou uma vaga pra Champions League então quer se reforçar segundo o jornal alemão Bild, Union Berlin Union Berlin busca reforços de ponta para disputar essa competição estaria disposto a desembolsar 13 milhões de euros cerca de 65 milhões de reais, é muito dinheiro o Grêmio espera 10 milhões diz que não vende o Bitello por menos de 10 milhões de euros e o Union Berlin pretende fazer uma proposta de 13 milhões de euros é muita grana e mesmo sendo uma peça fundamental aí no nosso time, no nosso imortal a saída do Bitello se torna aí muito previsível, né? e deve acontecer então a gente deve ficar aí de... cara esperar que isso aconteça é isso, a expectativa é de que isso aconteça e o Grêmio deve se reforçar também nesse mercado agora dia 3 de julho e o Bitello pode estar saindo mas ainda não tem proposta oficial na mesa somente sondagens mas sem oferecer esses 13 milhões de euros o Grêmio vende na hora Urizada, deixe teu like, te inscreve no canal e vai lá na aposta ganha fechada com notegue aqui link no comentário fixado um abraço, até o próximo vídeo valeu, falou e fui!